Olá, crianças! Oi, família! Quanto tempo, né, crianças? Mas, olha, a Pro vai contar uma coisa. Tá acabando esse tempo de estar assim, longe de vocês. Logo, logo, a Pro vai voltar pra gente brincar, cantar, pular, fazer um monte de coisas legais. E, pra matar um pouquinho a nossa saudade, a Pro vai cantar uma musiquinha. E o objetivo dessa musiquinha é despertar em vocês a criatividade. Também vai ajudar vocês na coordenação motora. Vocês também vão aprender a criar, fazer movimentos com as mãos. Fora que vocês vão se divertir muito com o papai e com a mamãe. Vamos lá? A Pro vai cantar daqui e vocês vão ouvir daí. A musiquinha começa assim. Com as minhas mãos eu vou fazer. Fazer o quê? Um avião. Um avião? Um avião. Aê! Com as minhas mãos eu vou fazer. Fazer o quê? Um microfone. Um microfone. Um microfone. Aê! Com as minhas mãos eu vou fazer. Fazer o quê? Um travesseiro. Um travesseiro? Travesseiro. Aê! Com as minhas mãos eu vou fazer. Fazer o quê? Aê! Uma borboleta. Uma borboleta. Aê! Com as minhas mãos eu vou fazer. Fazer o quê? Um hambúrguer. Um hambúrguer. Aê! Com as minhas mãos eu vou fazer. Fazer o quê? Um tigre. Um tigre? Um tigre. Aê! Com as minhas mãos eu vou fazer. Fazer o quê? Um aranha. Um aranha? Aê! Com as minhas mãos eu vou fazer. Fazer o quê? Um sorvete. Um sorvete? Aê! Aê! Vocês gostaram? Eu espero que sim. Espero que vocês cantem bastante aí e façam muitas coisas com as suas lindas mãos. E aí o papai e a mamãe vai dizendo, falando dos bichos, objetos, algo do tipo. E vocês vão criando aí, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus e até breve.